Toque mais bonito com apenas uma dica que eu vou te passar aqui nessa aula Já salva esse vídeo pra quando você precisar Vamos supor que você vai fazer um solinho Aqui na primeira corda, ou na segunda, ou na terceira Um arranjo, um solinho de uma música O que você pode fazer pra ficar mais bonito? Aqui é uma comparação Solinho na primeira corda O que você pode fazer aqui? Você pode fazer esse solinho Juntar com o baixo aqui na sexta corda Ou na quinta, ou na quarta Vai ficar muito bonito uma comparação Esse mesmo solinho que eu estou fazendo aqui Posso juntar com o misão solto Peguei o dó aqui Sol baixo, um solinho Posso tocar o ré solto agora Tá vendo? E volta pro mi Mas compara assim Mas pode ser com qualquer música Ficaria assim Ó Ó Repara que eu estou tocando a maioria das notas Tudo solto Estou usando o solinho Com o baixo Apenas isso E serve pra você fazer qualquer música Meus amigos Ó Imparei o Damn Domin saga Obchwым Ó Nan Ó Ó Ó Ó